E a gente fala agora sobre os cuidados no trânsito durante os festejos juninos. Olha, de acordo com a CPTRAN, a Companhia de Polícia de Trânsito, as fiscalizações da Lei Seca serão intensificadas nesse período. Com a proximidade do mês junino, em que são realizadas como tradição várias festas na capital e no interior do estado, muita gente ingere bebidas alcoólicas e dirigem veículos, sendo terminantemente proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, sendo considerado crime caracterizado como um embriaguez e que pode ocasionar acidentes fatais. Diante disso, a Companhia de Policiamento de Trânsito já tem emitido um alerta para os condutores. A CPTRAN, que faz parte da Polícia Militar, está dentro do planejamento do Comando Geral da Polícia Militar, o reforço em todas as festas, não só da Aracaju, mas também da Grande Aracaju, que seja São Cristóvão, Socorro e Barra dos Coqueiros, em que teremos eventos e, consequentemente, o reforço policial da CPTRAN nesses locais. A fiscalização tem sido ainda mais rígida nesses períodos, com paradas de blitz para conscientizar e incentivar as pessoas a não beber e dirigir. A fiscalização vai ser bastante intensa. Estamos saindo do Maio Amarelo agora, onde houve eventos educativos para pessoas que conduzem motos, pessoas que conduzem veículos e, principalmente, pessoas que ainda insistem em conduzir os seus veículos após ingerir bebida alcoólica. Para esse ano, a CPTRAN já tem o planejamento estratégico para evitar esses tipos de incidentes no trânsito. Além disso, o trabalho também visa coibir práticas de tráfico de armas e de drogas. Muitas pessoas pensam que trabalhamos apenas com trânsito. E diversas pessoas, esse ano, já foram presas por tráfico de drogas, com armas, porque a abordagem, por exemplo, neste final de semana, em uma abordagem na Barra dos Coqueiros, nós capturamos um foragido da justiça. Ele respondia por diversos crimes, era condenado por diversos crimes e essa BRITS fez com que ele retornasse aos presídios. Então, a abordagem policial, ela vem, de acordo com a necessidade, ela pode agir de forma, não só no trânsito, mas também as abordagens para que combata-se a criminalidade na capital. E a pena para esse tipo de prática, de embriaguez ao volante, ainda pode ser determinante, para que a pessoa perca o direito de dirigir e seja indiciada pelo crime. Todas as nossas viaturas estão equipadas com uns 8 quilômetros, porque se a pessoa for flagrada conduzindo o seu veículo após ingerir bebida alcoólica, ela pode ser autuada, ter habilitação suspensa e a multa é quase 3 mil reais. Fora isso, se se envolver em acidente e deixar alguém lesionado ou mesmo tirar a vida de alguém, que já registramos vários acidentes com condutores embriagados e tendo morte nesse acidente, a pessoa, além de todos esses problemas administrativos, que é a multa e a suspensão da habilitação, ele perde o direito à fiança na delegacia. Ele tem que esperar audiência de custódia. Então, a lei ficou mais severa ainda para aquelas pessoas que conduzem seus veículos e se envolvem em acidentes, deixando pessoas lesionadas após ingerir bebida alcoólica.